Em apenas 24 horas, o país teve 3.950 mortes causadas pela Covid-19, mais um recorte. Mesmo assim, outra vez o presidente Jair Bolsonaro criticou medidas consideradas efetivas no combate à doença, como o distanciamento social. Em seu discurso, o presidente pregou o contrário ao que pediram minutos antes o ministro da Saúde e os presidentes da Câmara e do Senado ao anunciar o resultado da primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para o enfrentamento da pandemia. O primeiro encontro do Comitê de Coordenação Nacional aconteceu pela manhã no Palácio do Planalto. Na coletiva após a reunião, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado apareceram ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Rodrigo Pacheco fez um apelo pela unidade de discurso entre os três poderes. É muito importante a comunicação, que haja um alinhamento da comunicação social do governo, da assessoria de imprensa do presidente da República, no sentido de haver uma uniformização do discurso, de que é necessário se vacinar, de que é necessário usar máscara, de que é necessário higienizar as mãos, de que é necessário o distanciamento social, de modo a prevenirmos o aumento da doença no nosso país. Inclusive, uma sugestão muito rica do senhor ministro da Saúde, de aproveitar o ensejo da Semana Santa, que é um feriado que tende a estimular a aglomeração, que possa o povo brasileiro ter a consciência de que precisa fazer o distanciamento social, mesmo num feriado de Semana Santa. Queiroga foi na mesma linha. O uso de máscaras é importante, é fundamental. Devem guardar o distanciamento entre si, para que essa doença não se transmita na velocidade que vem se transmitindo. Já a resposta do Planalto veio com o sinal trocado. Após participar da reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, o presidente Jair Bolsonaro, durante o pronunciamento sobre a nova rodada do auxílio emergencial, retirou a máscara e atacou as medidas sanitárias. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe na ponta da linha aos governadores e aos prefeitos. Porque só assim nós podemos voltar à normalidade. Essa política, entendo eu, desses isolamentos, dessas medidas recritivas, com toque de recolher, com supressão do direito de ir e vir, extrapola em muito até mesmo o estado de sítio. Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar. E apontou a Europa como exemplo. Temos assistido em vários países na Europa uma fadiga, um estresse no tocante à política de lockdown. A população não apenas quer, precisa trabalhar. Nenhuma nação se sustenta por muito tempo com esse tipo de política. Diferentemente do que disse o presidente, há semanas países do continente voltaram a adotar medidas restritivas para impedir o avanço da terceira onda da doença. Temos dois caminhos. Ou o da união, materializada nesta primeira reunião de hoje, que se desdobrará em novas reuniões, a miúde, entre todos esses personagens. Ou o caminho do caos. E ninguém quer o caminho do caos. Todos querem o caminho da solução. E ninguém quer o caminho do caos.